Hey, it's me O que é que eu ponho? Sim Bom dia Tomando um cafezinho da Manhã de milhões Bom dia, gente Então vamos lá Você é presente Hi, my name is Toraya Nazão de Toraya E é isso Amanhã eu turno E é isso Estamos comendo um pãozinho, gente Muito saudável, tomando sucozinho Um sucozinho E é isso, bom dia Um beijo de uma manhã abençoada Da gente Sextou hoje Na sexta-feira abençoada Vai ser um gostinho Vai ser Rios Isso aí De milhões Gente, vamos almoçar Fritei franguinho Bem frito Temprei eles Só tem a coxinha da asa Temprei eles Fritei com o óleo quente Fiz em macarrão uma pasta Bem temperada No molho de tomate Coenta, cebolinha Fiz uma salada de tomate com cebola Um suquinho, né? É suca de cajá Eu não gostei tanto Acho que o de caju é melhor ainda E uma frutinha Aí eu tirei a Essa tapo-air Pra dar uma limpada ali Da Da cozinha Lavei Tapo-air por tapo-air Limpei Lavei todas, ó Pra limpar aquela parte ali da cozinha Nossa, toda Toda hora tem que ficar limpando, gente A penteadeira, vocês acreditam? Agora eu tirei minhas roupas todinha Aqui no guarda-roupa Vou dobrar Que tava uma bagunça Sou muito bagunceira Sério Vou passar um paninho aqui Essa daqui só fica no cabide Fica mais organizada naquelas, né? Que não é tão organizada Mas Eu vou passar um pano aqui E ver se eu dobro essas roupas aqui, gente Que tá muito bagunça Muito bagunça Sério Oi, um bom dia Eu vou falar com o carregador, gente Eu nem sei se pode mexer no celular carregando Na tomada Eu acordei cedo hoje Me arrumei E Ficou obrigada pra ir na liberdade Pelo Ariel Ela disse que ia dar uma voltinha Aí eu falei Vamos Só que passou uma hora Passou duas E ela disse que tá se arrumando ainda Tô esperando Ela descer Diz que ia precisar de uma sombra escura Marrom E eu falei Quando você descer você busca Você pega Isso aqui ela não vai precisar até agora Já me arrumei Não tomei café ainda Só comi uma paçoca E tomei água gelada E tava vendo sua base de Instagram, né, gente Nossa, tava vendo o caso da Da ex Da ex-trans Que era trans Que era a Catilares E agora a Carlos Emanuel E, gente, ficou parecendo muito combinado Muito combinado Parece que foi tudo pra criar um certo tipo de engajamento Ou parece que ela foi subor de subor Como fala? Subor nada? Subor de nada? Subor nada? Parece que foi um subor ali, né? Deixe de ser trans Que você será bem recompensado depois Porque... Vocês viram Teve conteúdo dela raspando o cabelo Agora tirou as próteses já Foi tudo muito rápido, sabe? E agora ela ganhou uma carta do Ítalo Daquele influenciador que é homossexual Que também é da bandeira LGBT Tenceu por apoiando ela nessa destransição E deu uma casa pra ela Porque era um sonho da... Pra ele Carlos Emanuel Deu uma casa Pro Carlos Emanuel Porque o Carlos Emanuel Tinha dito que era o sonho dele Dar uma casa pra mãe dele E aí ficou parecendo muito combinadinho, sabe? Mas, enfim Eu falo que aqui no canal de fofoca Mas eu tô sempre comentando deslavado, né, gente? Agora eu vou falar de outra coisa Vamos falar da Barclay Que expôs o tadinho do Felipe Rett, gente Não é a primeira vez que ela faz isso Ela também já expôs o Tomás Costa Pra ganhar hype Com certeza, né, gente? Quando eu confesso alguma coisa Envolvendo o famoso Se gata aproveita Quem não aproveita, né? Todo mundo ganhou um minutinho de fama Mas, enfim Saiu boate que o Felipe Rett tem namorada, né? E chamou a Barclay Pra uma relação atua... Atress E a Barclay, assim, ativa Com o namorado dele E é claro que depois o Felipe Rett ali Se atropelar um pouquinho da Barclay também, né? Seu muito atração de atrês Quem já transformou atrês sabe muito bem Do que estamos falando E a Barclay não quis isso Porque eu acho que isso é paga Só que ela se sentiu ofendida Porque ela disse que não é garoto do programa Que se valoriza Não queria ser usada como objeto Que pode ser descartada Enfim, toda essa problematização aí E negou o cônjuge do Felipe Rett Eu fiquei desacreditada Porque o Felipe Rett é gato pra caralho Assim, já me desculpando A namorada do Felipe Rett, né? Mas ele é muito gato Gente, o convite cai nos gatos errados, né? Mas enfim, eu achei a Barclay nessa história super errada Por ter divulgado toda a situação Ela poderia muito bem só ter recusado e falado Não, eu não sou garota do programa, me desculpa Mas eu não vou aceitar o convite E pronto, gente Mas quer criar uma polêmica Quer criar notícia Quer fazer tudo isso Quer ganhar fome e ganhar raio E essas coisas, né? É trans também E eu por ser trans não é sempre que eu estou defendendo trans, tá gente? Eu vou ter... Independente de ser trans ou não É uma pessoa E tem uma pessoa certa e tem uma pessoa errada Ele querer uma festinha com outra pessoa No relacionamento dele Super normal Isso acontece direto Já tem várias clientes que isso acontece Agora Ela divulgar a situação Por Achar que estava sendo maltratada E sendo que foi só um convite Então eu diria de aceitar ou não aceitar Ele não chegou falando Nossa puta, eu sou garotista do programa Não chegou julgando ela, sabe? Foi só um convite De forma... Enganada Eu acho que aconteceu, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas Mesmo ela postando o áudio Dele se desculpando E falando Sofia, você não precisava ter me divulgado, não Mas enfim, né? Poxa Sofia Mas não resolve assim, né cara? Poxa, você me expôs, tá ligado? Tô muito chateado com isso, cara Eu não sei porque as meninas estão Eu ainda vou falar com você Eu não faço ideia, entendeu? E eu fui ver os comentários Lá na última publicação do Hatch E muita gente Gente... Os comentários Podres, nojentos Dizendo Não acredito O Hatch gosta de trans O Hatch gosta de mulher com pau Não sei o que, não sei o que E todo aquele alvoroço Como se fosse uma coisa de outro mundo, cara Sério, eu não... Não entra na minha cabeça que em pleno 2023 Estamos em 2023 Estamos em 2023 Gente... Os tempos mudaram Os tempos Sabe? Já tá muito utilizado Já é um assunto muito falado Mesmo sendo um assunto muito falado Ainda parece que é um tabu muito grande Ainda parece que é uma coisa assim de outro planeta, cara Porque as pessoas comentam a cada coisa Gente... Normalizem essa porra Homens ficam com mulheres Mulheres Mulheres, trans Ou cisgêneras São mulheres Olha a primeira palavra Mulheres Depois que vem o transexual Cisgênera Transgênero Mulheres Homens que ficam com mulheres São héteros, porra Ai, nossa Tão fácil de entrar na cabeça E eu venho falando Gente... E não entra na cabeça Que tem aqueles tipos de comentários Meu Deus Ele fica com trans Ele não sei o que Não, pior é quando fala Ele fica com homem Como assim? Se é mulher trans É mulher, porra Deixou de ser homem Só nasceu homem É que as pessoas não entendem Nasceu homem Nasceu só Na nascença Com o decorrer da vida Se formou Se transformou em mulher Então deixou de ser homem O homem ficou só Na nascença Então quando a pessoa Ficou com uma mulher transsexual Tá ficando com uma mulher O homem foi quando ela nasceu Ele não tá ficando com a mulher No nascimento dela Tá ficando... Ó... Em outro tempo Nós já Tá... Tendo... Mulher Tão fácil de entender? Sério Vamos parar com essa palhaçada De... De tratar esse assunto Como se fosse Algo de outro planeta Porque não é É muito simples, gente Nossa... Mas enfim... É... Esse é o meu... Meu parecer do assunto Meu... Meu... Minha... Minha fala E minha fala é válida E é isso, gente Barclay tá errada por ter exposto E o Felipe Reti É um sexismo Legal Ai caramba Então normalizem Homens que ficam com mulheres transsexuais São héteros Entendeu? Muito simples, é isso? Muito simples Olha aqui o Felipe Reti Olha a fisionomia dele Um homem tem essa fisionomia Não é nosso Eu não Gente, vamos na liberdade sim Olha quem apareceu Oi, alô Gente, vocês... Uma coisa que eu tava falando com a Ariel Como a lei se interfere na personalidade da pessoa Gente, eu já tô Barbie humana Eu detesto quando ela tá loura Porque ela fica muito metida Muito enjoada Eu e ela não se dá quando ela tá loura Mas eu vou fazer cosplay na liberdade de Barbie Ela colocou até no leite azul Mas eu prefiro que ela tá com um outro cabelo Por aqui com o rosa Que ela fica mais É a minha marca, né? É, amiga Mas enfim, né? Vou ter que aturar a Barbie hoje Ou ela que vai ter que me aturar As duas vão ter que se aturar na liberdade O que que tem na liberdade, amiga? Amiga, tem cosplay, tem o Pikachu O Pikachu O Pikachu Tem comida japonesa Tem a feirinha de comida japonesa lá Hummm Eu gosto de comer aquele... Hatchi-hom Não Não é Hatchi-hom, não é comida japonesa Chega de comida japonesa Ele já comeu no último vídeo Ah, bem de pastel também Eu quero aquele bolinho que é assado Que tem uma massa assada Que é bem gostosa Eu não sei o nome Eu também esqueci o nome Chega lá, eu vou procurar pra vocês o nome, gente Sei que é muito gostoso Chegamos na liberdade Mas tá lotado, gente Eu nunca vi tanta gente na minha vida Tá tendo feira hoje também Então hoje o dia tá muito lotado nesse lugar Puta que pariu, véi Ó a cara da Ariel Não me dá muito tempo A gente vai no Itazel O restaurante da Hello Kids, amiga Amo muito Tá muito lotado, cara Não dá nem vontade de entrar Só precisar de ver no de fora Que tá muito cheio Amiga, vamo ver o Pikachu Que Pikachu? É ali na... 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 Tem o Pikachu Amiga, girar uma pro outro lado da Hello Kids Igual o menininho ali Eu tiro Ahn Sejam bem-vindas Obrigada Amiga, todos os dias me dão fecho por lá Poxa Deixa eu ver esse cardápio Já mostro pra vocês Tem coisas básicas no cardápio, gente Hambúrguer, comida japonesa Jekisoba Bolo Sonho Sorvete E uns doces Tem uns doces também Milkshake Sorvete Casquinha Um monte de coisa Eu não sei o que eu vou comer Acho que eu vou comer Hambúrguer da Hello Kids Estamos aqui dentro da fila E a Ariel não para, gente Olha a foto só da hora Ela não para de fazer pôr de selfie A gente está na parte de fazer pedidos Aqui é onde faz os pedidos Ali onde retira Pronto, gente Chegaram os pedidos Eu pedi uma Coca Para eu ver como sempre A Ariel pegou a Coca-Cola e não disse, Ariel? Jekisoba com guiota Jekisoba com guiota Jekisoba com guiota Que é esse bichinho aí Que eu não sei o que é E eu pedi o da Hello Kids Liberdade São Paulo, Itiásia Tá muito cheio aqui dentro Eu quero abrir com vocês Espera O que? É verdade Tirou a foto antes de abrir Manda um beijo já Oi pessoal A tia Cris da Itiásia Maravilhosa Maravilhosa Gente, conseguimos um lugar Próximo Na Varãzinha Muito lindo Olha só Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês Foi a tia Cris que conseguiu pra gente Amei Olha só Que lindo Gente Tem o instagram também Arroba Itiásia Br Já vão seguir Gente, esse lugar é lindo Olha lá fora Onde nós tava Gente Lá fora que eu tirei a foto com a Hello Kids Tá muito, muito, muito cheio Sério Aqui em cima é a parte onde o pessoal come Não vou nem ficar filmando Que eu acho que é falta de respeito Deve ficar filmando os outros comendo Mas enfim Deixa eu abrir com vocês esse babado Ai amiga Nossa É um Um pouquinho de batata E um lanche Deixa eu ver o que tem Gente, acho que eu errei no pedido Porque eu pedi Eu acho que o menor Do combo Esse aqui é de criança Eu acho Sabe o O Qual o nome do que tem o McDonald's E tem o McLunch Feliz Eu acho que eu peguei o McLunch Feliz Aqui do Itiásia Ai que ódio Olha o tamanhozinho desse lanche E olha o tantinho de batata Mas também o combo é 40 reais Desse Desse menorzinho Foi? 35 Eu acho que os outros combos maiores São de 60 reais pra cima Ai que raiva Eu não sabia Agora eu vou comer esse aqui mesmo Depois eu vou comer outra coisa lá fora Essa é a ferinha A ferinha A ferinha A ferinha Mas eu quero aquele bichinho que é assado Que é um pãozinho doce Que eu não sei o nome Eu vou descobrir ainda hoje Ó Tá passando até a Hello Kitty na TV Gente, chegou o meu sorvetinho Duas bolas Esse aqui vem decorado Com um fine colorido Vem o símbolo da Hello Kitty E um cereais Esse foi R$24,90 Vocês acreditam? Ele é bem pequenininho Menor que a minha mão E acabou de cair Meu negócio Poxa Fica aqui O da Ariel É um milkshake com espum Com chantilly Também tem o símbolo da Hello Kitty E é um copão maior Que é milkshake Enfim A gente encontrou a seguidora do canal Oi, tudo bem? Ela se acompanha os vídeos Qual é o seu nome? Tudo Dandara Dá um beijo Alasdô Você trabalha aqui no chá? Você trabalha aqui Eu amei Você também? Que bom Tchau, tchau Tchau Muito fofa, gente Deixa eu dar essa resposta aqui Vai dar uma mão Gente, aqui tem um jardim oriental Vamos entrar Eu pensei que era R$10,00 Mas é 10 horas Às 10h às 16h Vamos entrar aqui nesse negócio É um lugar simples Tem uma trilha Nossa, tem peixe aqui de verdade, cara A Ariel ficou lá atrás Ela não vai entrar Eu vou entrar aqui nesse negócio E é um peixe grande Só que a água tá tão suja Diga que tá mais limpa, né? Mas enfim Eu vou estar aí lá na entrada, gente Vou entrar sozinha Só mato Um rapaz bonito É um jardim normal Não tem nada demais pra cá, não Nossa, aqui tem uma parte O pessoal tira foto Bate no sol Maravilhoso Enfim, é bem pequenininho Achei que era maior Achei que fosse maior A Ariel não entrou Ficou lá fora E lá vou eu sair Gente, é muito pequeno Achei que era maior É um jardim muito... É um mini jardim Na verdade, isso é um mini jardim E os peixinhos Vou tentar mostrar um peixe de perto pra vocês De perto dando zoom Que eu não vou me abaixar Nem chegar lá perto Mas eles são enormes Achei a Ariel, gente Aqui tem um bichinho Olá, moço Cassius Tem um Pikachu ali também Vou falar com o Pikachu Que daquele ali eu tenho medo Nossa, que lindo, bonito Misericórdia Amiga do céu Quem te trouxe pra passar aqui? Olha os brinquedinhos Meu Deus Amiga, olha aí Amiga, olha aí Parece mesmo Igualzinha Olha aí, eu sou a Sakura Até a Lerquina também, caramba Relíquia, né amiga? Olha o Pikachu Nosso Pikachu é um homem Eu pensei que era um ursinho inflável Gente, eu não vou mais andar com a Ariel Não dá nem muito mais Obrigaci, olha pra cá Ele falou o que, amiga? Gente, eu não vou mais andar com a Ariel Porque ela compra a pedra Ela fica comprando a pedra Que pedra é essa? Olha que linda é essa Olha, arretista Eu amo pedrinhas Mas eu tenho várias pedras Olha, gente Onde a senhora tem pedra aqui? 12.900, gente Amiga Nossa É uma prótese de silicone Vamos finalizar o vídeo Tô indo embora já, gente Tô cansada A Ariel queria ficar até o fim da tarde Até 5, 6 horas da tarde Mas... Gente, quando eu vou na liberdade Estamos voltando às 15 horas agora Não, quando eu vou na liberdade Eu vou pra ficar até Umas 15, umas 17 horas Lá dando volta Alguém pessoal Mas eu não quis ir embora Sim, eu sou muito cansada Isso não é tia, gente Tchau